Não foi da última vez que a Mega Sena mudou a vida de alguém e mirou num sortudo, mas a chance está de volta e dessa vez acumulada. Espia só o valor do prêmio, 36 milhões de reais num sorteio que acontece ainda esta noite. E foi pensando nesta fezinha de última hora que as loterias ficaram movimentadas e não é pra menos. Mas fala aí, o que você faria com uma bolada dessas? A primeira coisa que eu ia fazer era comprar uma casa pra mim e cuidar dos meus filhos, dos meus pais e era isso que eu faria. E com o restante do dinheiro, além da casa, o senhor pretendia, por exemplo, investir esse dinheiro em outra coisa, guardar pro futuro? Colocar pro futuro, botar na proposta e pegar os rendimentos. Eu comprava uns apartamentos ali pro rumo do Shopping Riverside, que é meu bairro favorito. Eu continuava trabalhando assim mesmo, eu tirava minha família do sufoco, do aluguel, eu tiraria. Eu ia conhecer os Estados Unidos, eu ia conhecer Paris, eu ia conhecer o México e eu tirava todos os pobres da miséria. Eu ajudava aqueles que mais necessitassem e eu continuava sendo amigo dos pobres assim mesmo. Com 36 milhões até o negócio pra mim eu botaria, pra mim não precisar mais trabalhar pros outros. Primeira coisa, eu dividia entre os meus mais pobres. E o restante que sobrasse pagar as minhas dívidas. Suas dívidas aí, 36 milhões paga? Com certeza, paga sim. Você faria uma viagem também, já pensou em viajar pra outros lugares? Aí é coisa que a gente tem que imaginar depois que ele tá no bolso, né? Aí o já que o senhor tá aposentado, ia só curtir esse dinheirão todo, tomar uma água de coco fresca à beira da praia? Com alguns colegas, né? Ainda ia levar mais gente? É, com certeza, né? Quem sabe, se você não era um deles. E se de repente a sorte lhe sorrir, hoje pode ser um dia importante pra quem sabe planejar o resto de todos os outros. E o economista ajuda. Primeiramente, ele tem que ter humildade. Saber que ele passou a vida toda sem ter esses recursos. Então não é de uma noite pro dia que ele vai saber administrar. Um milhão já dá pra você aposentar, tá tranquilo. Imagina, 36 vezes um milhão. Então eu acho que você vai pra casa, né? Procura comprar um sítio bem tranquilo, bem longe dos grandes centros, das confusões. Por enquanto é só um sonho. Mas quem disse que não se pode imaginar de olhos abertos? Nessas horas, tudo parece conspirar. Até mesmo os céus. Hoje, por exemplo, é dia de São Maurício. Você sabia? Bom, ele não é mesmo o santo mais popular do Brasil. Mas não custa pedir um reforço extra. E por falar em dica infalível, caso você ganhe, aplicar parte do dinheiro é uma forma de garantir, por exemplo, um futuro melhor. Como observa o professor. Vai, não queira administrar o seu dinheiro. Põe um profissional. Por isso que existe o mercado financeiro. Onde tem profissionais, pessoas que são treinadas, passam aqui pelo curso de economia, faz administração financeira. Então eles têm capacidade pra administrar o seu dinheiro. Começar. O investimento em títulos do governo pode ser feito até com 100 reais. Então não é pra grande nem pequeno. É pra todo mundo que tem mais de 100 reais que querem investir. Agora, eu acho que ainda é o melhor investimento que tem, porque está pagando 10% acima da inflação os títulos do governo. Então é uma boa você investir. Principalmente quem tem uma verba de 36 bilhões, milhões, né? É um dinheiro bom. Um rendimento pra você viver só do rendimento o resto da sua vida.